E aí galerinha, o que que tá falando é doidão? E pessoal, como eu vi que o episódio anterior das dicas com relação a ABS foi bem legal, o pessoal gostou bastante do que eu trouxe, etc, mesmo sendo algo básico para alguns, mesmo assim quem já tem o conhecimento achou interessante passar isso para frente e quem não tem a mínima ideia também gostou. Então, a minha ideia aqui é trazer um pouco sobre o controle de tração para vocês, é a mesma ideia, vou pegar o carro e vou testar sem o controle de tração e vamos ver mais ou menos como é que é a diferença entre um e outro. Aqui eu tô na introdução, meu áudio tá um pouco alto, deixa eu diminuir, é foda, é muito difícil acertar isso. Então vamos lá, para a gente poder fazer esse teste numa boa, que não fique assim tão difícil de demonstrar, eu vou pegar um carro um pouco mais forte para vocês verem como é que funciona. Porque de antemão já digo, o ABS ajuda a gente a frear o carro, para não derrapar, não perder a aderência na frenagem. O controle de tração é o contrário, contrário entre aspas, é porque ao invés de ajudar na frenagem, ele nos ajuda na aceleração. Então ao invés dele acelerar e acelerar com muita força a ponto de derrapar, ele faz com que calcule mais ou menos ali e acabe não derrapando. Não derrapando a gente não perde a tração, a gente não perde a aderência, que é o que a gente tem de mais importante para conseguir correr e principalmente acelerar o carro. Se não me engano também ajuda com relação a fazer as curvas enquanto está acelerando, mas vamos dar uma olhada. Esse carro que eu estou aqui é até fortinho, ele é o Aventador, deve ser mais um em italiano, mais uma palavra em italiano que fica meio difícil de a gente pronunciar. Deixa eu ver os carros que eu tenho, P e R, que são os mais fortinhos. Todos estão em posse e tração traseira, que são em duas rodas, fica mais fácil de demonstrar isso. Olha, eu tenho esse Aston Martin que é bem interessante, esse daqui, essa Ferrari, aquela mesma Ferrari de antes também está interessante. Eu já até dei uma alterada nela, inclusive eu estou devendo a volta com ela bem aprimorada. E tem a McLaren P1, R, P, só tem um P, que é exatamente a Ferrari. Vamos pegar ela? Deixa eu dar só uma olhada na aceleração, que é o que importa. 9,5, 9,6. Ela é o que mais tem aceleração, cara. Eu vou ter que acabar pegando ela mesmo. Mas eu já fiz muito vídeo com ela, galera. Eu não vou pegar. Eu vou com esse Aston Martin aqui, que além de ser muito bonito, o bicho é bem forte mesmo na aceleração. Vamos pegar uma pista aqui qualquer, que tem até uma reta interessante. Eu poderia pegar a pista de testes, mas eu não vou pegar não, porque chega, né? Vou pegar a pista Top Gear. O outro de testes que eu peguei não foi a Top Gear, né? Foi outra. Enfim. Onde tem a aceleração, tipo, a saída aqui, já numa reta, que é exatamente isso aqui que eu quero. Que está vendo ali, ele vai sair com uma retona de frente. Tipo, ali onde está a setinha, ali na direita, no mapinha. Assim que eu saio, já tem uma retona. É isso que eu quero. Vamos para a corrida. Quando voltar aqui, eu volto. Pois é, galera. Na verdade, a gente ainda não vai para a corrida, porque chegou até a começar, só que eu tinha percebido que eu cometi um vacilo meio grave. Que foi isso aqui. Eu deixei os dravatas. Vamos deixar sem. Esqueci, né? De falar isso aí. Beleza. Modo de colisão, né? Não importa. Agora sim. Não mudou mais nada, né? Vamos lá para a corrida. E quando voltar, eu volto em definitivo. Então, beleza. Voltamos aqui agora de verdade, né? Vou ter que falar isso aqui de novo. Eu já tinha falado, mas não tem problema. Vocês não precisavam nem saber disso. Não sei por que eu estou falando. Tá. Linha sugerida, eu vou deixar completa. A frenagem é ABS ligado. Beleza. Não vai influenciar. E terçamento também não vai... Esse terçamento também não vai influenciar. Aqui a gente tem um menu para duas coisas, que é o controle de tração e o controle de estabilidade. O controle de tração é o TCS e o de estabilidade é o STM. A gente pode deixar desligado os dois, ligado os dois ou ligado um de cada, né? No caso aqui, eu percebi, pelo menos para mim, que o controle de estabilidade não influenciou muito. Não teve muita diferença ao deixar desabilidade. Teve diferença, dá para ver que o carro perde um pouco, assim. Às vezes, a física sacaneia um pouco. A física fica mais real, né? Quando tira. Mas eu não vi, assim, tanta diferença. A gente pode deixar aqui, no caso, já de cara, o controle de tração habilitado. É para a gente fazer o teste com ele já habilitado. O câmbio manual e simulação, blá blá blá. Ah tá, só um detalhe, ó. Vocês podem ver ali a porcentagem do lado, que é a porcentagem que dá de bônus dos créditos de acordo com o que está ativado. Se a gente deixar tudo desligado, a gente não ganha bônus, né? Só o controle de tração 5% e só o de estabilidade 5% também. Eles têm o mesmo peso, né? Por isso que é 5 um e 5 outro. Os dois juntos, 10%. Soma os dois, né? Fica 10%. Então, bora lá. Engraçado ter voltado aqui, que eu até expliquei melhor. Não tinha explicado de jeito, não. Mas tudo bem. Vamos lá. Apenas controle de tração. Vamos nessa. Vamos iniciar a corrida. Agora sozinho, né? Da outra vez que eu iniciei, tinha uma penca de carro atrás de mim. Já me deu uma aflição. Mas agora, ainda bem que o poder da edição não deixou vocês verem isso. Já de cara, eu quero que vocês reparem ali no canto inferior direito. Que ele vai ativar o controle de tração. Viram? Ativou mais pra poder manter o carro preso no chão, né? Ah! Pra manter a tração presa. Isso aqui não importa. Eu quero só que vocês vejam mesmo isso. Olha lá. Tá vendo? Dá uma derrapada aqui no começo, que é normal. Ele vai derrapar porque a gente tá pisando fundo. A gente pode pisar aqui menos, ó. E de vez, tá vendo? Mas mesmo assim, o controle de tração tá sendo ativado. Tá aparecendo ali o controle de tração. Vamos frear de novo. Agora o ABS aparece porque eu tô freando. E vamos lá de novo, ó. Mais uma vez, tá vendo? Bem simples. Se eu parar de uma vez. E vamos ver. Vamos tentar a primeira marcha aqui e acelerar a pouco. É difícil, tá vendo? Eu tentei segurar a aceleração. E mesmo assim, ainda deu uma derrapada. O controle de tração serve pra isso. Vamos só fazer um exemplo aqui. Eu tô na contramão, né? Deixa eu voltar aqui pra cá. E vamos na mão... Nossa, tá vendo? É difícil. Mesmo assim, tá meio complicado. Muito provavelmente, por causa do controle de estabilidade que não tá ativado. Mas dá pra correr sem, galera. Eu aconselho que corra sem. Dá pra correr sem o controle de tração também, inclusive. É, vamos lá. Vamos seguir aqui. Ó, olha lá, viu lá? Na curva, enquanto a gente tá acelerando, o controle de tração entra em... Em atividade também. Vamos dar uma olhada agora, ó. Ó, ó, vamos acelerar. Ó, viu? Se eu não tivesse controle de tração, ó, agora, tá vendo? Tá sendo ativo. Ele me segurou na curva. Em aceleração. É, agora sem enrolação. Vocês já entenderam aí como é que funciona. Vamos reiniciar aqui. Nossa, eu fui lá atrás pra depois voltar. Vamos reiniciar. Aí, o que que acontece? Aqui eu vou simplesmente desabilitar tudo. Deixar em 10 aqui. Fica tudo desligado. Tô sem controle de tração e sem estabilidade. Vamos nessa. Vamos ver como é que vai ser. Vamos lá, então. Aqui já na aceleração, é lógico, não vai aparecer ali no campo. Ó, ó. Olha o tanto que demora pra ele pegar. Não pega. Simplesmente não pega tração. A gente tem que dosar aqui no acelerador como é que a gente vai fazer, né? Vamos ver se eu consigo aqui. Eu não tô acostumado a jogar sem... Ó, perdemos. Perdemos na... Na curva. Normal. Sem controle de tração. O cara que não tá acostumado. Isso vai acontecer mesmo. Opa, ó. Difícil. Não dá. Não dá pra mim, né? Que eu não tenho costume. Mas o que que acontece? Com o tempo, a gente vai pegando a manha. Vamos voltar pra primeira. Fica muito difícil pilotar um carro muito forte sem controle de tração. Lembrando que... Se o carro for um pouco mais fraco, ele não vai ser tão forte. Então vai ser mais fácil controlar. Se a gente pisar fundo no acelerador, não tem problema, entendeu? Bora, bora, bora. Acho que pegou. Peguei, peguei. Vamos ver se eu consigo manter ali na frenagem. Ó, segurando menos, segurando menos. Vamos ver se eu consigo. Ah, é difícil, velho. É muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Mas tem gente que consegue. Eu vou deixar aqui na descrição, galera, o vídeo do estéreo, do galera da live. Onde ele explica, ele dá umas dicas bem legais de quem quer jogar sem o controle de tração e sem a ABS. Usando os triggers do controle, lógico. Claro que isso aqui no volante ia ser muito mais fácil fazer. Mas no vídeo ele explica mais ou menos assim como a gente conseguiria acelerar menos. A ponto de não derrapar ao começar a acelerar, né? Aí assim a gente acaba não dependendo muito do controle de tração. Deem uma olhada lá, vocês vão gostar. Quem tiver, quem tiver interesse e tal e quiser mais desafios é bem interessante. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Vocês entenderam aí como é que funciona? Caraca, é difícil. É difícil. Pra quem não manja nada disso aqui, fica meio complicado. Vocês puderam ver aí como é que funciona o controle de tração. Eu sinceramente não consigo pilotar sem o controle de tração. Vocês estão vendo aí. Eu não consigo mesmo. Olha lá. Segurando um pouquinho aqui eu consigo. Mas eu vou treinar isso. Vamos ver se eu não consigo. Eu falei consigo várias vezes. Mas vamos ver se daqui pra frente eu não me desafio um pouco mais e não jogo sem o controle, né? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. De antemão, galera, eu quero fazer algo diferente com vocês. É um pedido, lógico. Eu odeio ficar pedindo e tal. Vocês sabem disso. Eu não gosto de pedir. Mas se vocês... Se não for pedir muito, dê aquele like maroto já tradicional que eu peço sempre. Mas do lado ali embaixo do vídeo tem ali compartilhar. E ali tem várias redes sociais. Eu aconselho que, por favor, clique lá em compartilhar e Facebook. Ou compartilhar e Google Plus e Twitter. Vamos ver se a gente consegue fazer com que mais pessoas veem esse vídeo, né? Mais pessoas têm acesso a esse vídeo. Porque, não sei se vocês sabem, mas eu não tenho Facebook particular. E eu acabo não divulgando no Facebook por conta disso. E, por causa disso, eu acho que diminuiu bastante a minha divulgação. Então, eu conto com a ajuda de vocês pra poderem... Pra que a gente possa divulgar esse vídeo um pouco mais. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz. Até mais. E até o próximo vídeo de dicas do Forza 5. Falou! E até o próximo vídeo de dicas do Forza 5.